Presidente, por que a demora na apresentação dessas imagens no oferecimento de uma denúncia à Polícia Civil? Esse episódio aconteceu no sábado, nós estamos hoje na quarta-feira. Por que essa lentidão, inclusive essa argumentação foi usada pela Polícia Militar ao dizer que, como não recebeu ali nenhuma provocação da direção do clube, até não tomou alguma atitude mais enérgica ali? Bom, eu, você me perdoe, mas um fato que aconteceu no sábado, você tem que trabalhar para compilar os elementos, agendar a vinda aqui no Ministério Público, fazer o arrasoado, recheá-lo de tudo aquilo que possibilite a autoria e trazer. Se você me disser que você já viu na sua história de vida um presidente de clube vir com uma representação municiada, carreada de provas, de fotos, de filmagens e etc., para se pedir uma apuração, eu tiro o meu chapéu para você quando você diz que foi tarde. Eu acho que foi rápido, foi no tempo certo, tinha um trabalho para ser feito antes de vir até aqui. E isso foi feito segunda e terça-feira, e você me perdoe, eu lamento você achar que foi tardiamente realizado. Com relação à falta de ação da polícia dentro do CT, eu quero lhe dizer que o Coritas, como vítima do processo, porque o Coritas, eu não sei se vocês sabem, existem duas vítimas, as pessoas que estavam dentro do CT e o Esporte Clube Corintias Paulista. É bom que fique bem claro isto. Chamou a polícia, a polícia entrou no CT, a polícia agiu de acordo com aquilo que ela tinha de orientação. Então, esta pergunta você tem que fazer para o Comandante-Geral da Polícia Militar. Eu repito, eu não preciso dizer o que houve dentro do CT. Quem estava dentro do CT viu o que foi feito. Eu não tenho o que dizer o óbvio. Quando uma autoridade chega a um local de crime, cabe a ele assumir todas as providências que o caso requer. E não ao Corintias, porque o Corintias não é um órgão repressivo de segurança pública. O Corintias é uma associação desportiva que dá lazer ao seu sócio, monta um grande time e disputa títulos. Isto é função nossa. Quando há um crime, a função é da polícia, é da segurança pública. Então, você pergunte isto a quem tem o poder, dever constitucional de agir e não ao Corintias. Nós, se tivesse sido feito isso antes, nem precisaríamos trazer aqui uma representação carregada de provas. Mas, mesmo assim, é insuficiente. Está certo. Eu só quero dizer... Eu só quero explicar isso. Na verdade, ele ficou extremamente incomodado com a pergunta, mas chama a atenção o fato de que ele disse que foi preciso compilar essas imagens. Inclusive, não entregaram todas as imagens, como ele bem disse ali. Ele se retirou para não poder... não dá para a gente questionar isso aqui. Mas chama a atenção. Esse trabalho da polícia. Ele tem que entregar tudo o que ele tiver na mão para que a polícia define. Não ele se relacionar e depois escolher o que vão entregar. E a atitude da polícia ali é, no mínimo, estranha também. Ele falou para perguntar para o comandante-geral. Comandante-geral da PM... Não, não, ele já explicou, ele já disse. Foi uma atitude estratégica ali, enfim.